Fala rapaziada, mais uma atualização da linhada do Baraca com a Moab Os filhotes estão simplesmente magníficos, vocês vão ver aqui no vídeo Comenta aí qual que mais lhe agradou, tá bom? E vamos que vamos, o Gama Volcano produzindo qualidade firmemente, fortemente E é isso, aqui a gente produz, e produz com força, certo? Comenta aí qual que mais lhe agradou e por quê O que você espera dessa linhada aqui, o primeiro imbride do Baraca Vamos que vamos, pau na molheira, fui, valeu galera Acompanha aí agora as máquinas Bom galera, começamos aí pelo macho, só tem um macho nessa linhada Eu não vou nem comentar sobre a frente do cachorro, aí você fica à vontade para tirar suas conclusões A Fabiola está na luta para arrumar o cachorro Como sempre, eles já estão com trinta e poucos dias Não sei quantos dias exatos, mas é trinta e alguma coisa Olha aí Máquina, máquina com força A Fabiola, ele é full branco? Não, ele tem uma bolinha vermelha na bunda Vira aí, vira aí para mostrar Olha lá galera Estou indo Estou indo, não Vira aí de lado, vai filmar de lado Aí galera, cachorro bonitão Show Ajeita ele de novo, pessoal vê Aproveitando para falar os valores aqui, tá galera Primeira escolha dessa linhada de fêmeas, seis mil Segunda escolha, cinco mil Qualquer outro pão, macho ou fêmea Quatro mil reais Tá bom? Então esse macho aí, quatro mil reais E a terceira escolha de fêmea para baixo, quatro mil reais também São quatro fêmeas e esse macho aí Show? A frente dele, mais uma vez Eu deixo para você tirar suas conclusões Mas é máquina, máquina de verdade Eu não quero Mas eu não quero Vamos começar com as princesas agora Bom galera, trocamos aí de auxiliar, né? Agora está na Clara, substituindo a mãe dela E essa aí é a primeira fêmea do vídeo Ajeita ela aí Aninha, bonita Calma aí galera Calma aí galerinha do YouTube Galerinha do YouTube Olha que coisa linda galera Deixa eu lá virar para cá Olha essa frente galera Deixa ela um pouco natural também Vamos ver se ela fica Isso, faz um carinho nela Só para ela ficar calma Para a galera poder desfrutar dessa imagem maravilhosa É mesmo, bota ela de ladinho Filha, olhando para lá, para o portão Senta aqui amor Não é senta não, é em pé mesmo Deixa ela, deixa ela Para o pessoal poder ter noção de tamanho Deixa eu ver Deixa ela, deixa Só não deixa ela pular da mesa O resto é deixa ela fazer o que ela quiser Olha a giganta Ela é muito grande É, vira aí para a gente ver a traseira Mais, vira mais Olha isso galera Olha o posterior Tá bom? Vou pôr todos os ângulos dessa belezura De novo de frente Ana Ver se ajusta ela para ficar bonitinha Puxa as patas para mais junto do corpo Isso Agora vamos ver se ela olha para cá Ou melhor, vira ela para cá O peito dela tem que ficar na direção do papai Isso Puxa a pata para junto do corpo Isso aí Agora vira o rostinho dela para cá Para as pessoas verem essa expressão linda Lá tem os olhos azuis, tá galera? Porque está com pouca luz aqui É finalzinho de tarde Mas olha esses olhos azuis lindos Imagina, branquinha com os olhos azuis, galera Que coisa linda Tá aí, tá? Bom, molecada Essa daí é a terceira fêmea Tá bom? Ela tem o nariz todo aqui despigmentado Dá para diferenciar ela da outra por isso, né? A outra tem a metade do nariz ali colorida E a metade despigmentada Essa daí tem o nariz full despigmentado E ela é mais nervosinha Como vocês estão vendo aí Olha lá, tira Olha lá, boladona Boladona Olha lá, papai Solta ela, solta ela, solta ela Ela pula, hein? Ela pula? Olha, olha, olha Deixa ela pular, deixa ela pular Deixa ela pular, vem aqui Deixa ela pular, vem aqui Olha, papai Tá barata, cara Quase que ela se joga, cara Meu Deus Mostra a traseira Mostra a traseira dela também Ela vai de reta, tá vendo? Meu Deus Tá aí, galera Mais uma fêmea Tá aí, a segunda fêmea? Segunda, né? Vamos filmar bem os olhos azuis dela À frente Olha a máquina, galera Brinca Isso é uma blue panel, mano Primeiro hibrid do baracão Fenômeno Aí, ó Coisa linda de se ver Bora, bora, bora Bora que aqui a gente procura o fogo Bom, molecada Essa daí é a terceira fêmea Mano, a qualidade realmente das cadelas Eu vou deixar pelo seu comentário aqui no vídeo Pausa aí e comenta De verdade, cara De verdade Eu vou pausar Pausa o vídeo aí E comenta o que você acha da cadela, galera Eu tô apaixonado Eu tô apaixonado na ninhada realmente É uma ninhada que Mano Não tenho nem o que falar, né, cara Olha isso aí, cara Beleza? Então essa fêmea número 3 Ela também tem o nariz 100% despigmentado Como a anterior a essa aqui Mas essa daí tem um pouco mais de dobrinha aí no rosto Ficamos assim Então dá pra diferenciar A frente, mano, é monstruosa de todas elas Tudo cabulosa Beleza? Então tá aí Vamos que vamos Continuar firme Não produzimos bagulho muito doido Obrigada Bom, galera Essa é a última fêmea É ali o Moab É a que tem a mancha nas costas Ela é malhada Como vocês podem ver aí Vira de costas primeiro Pra que o pessoal ver a marcação Olha o posterior da cachorra, galera Olha a traseira da cachorra Não, calma aí Para o trânsito Pausa o vídeo, galera E desfruta dessa imagem aí Olha a traseira da cachorra, maluco Irmão Para tudo Não tem jeito não, pô Aqui é É isso aí Nível supremo de qualidade, irmão O único canil do Brasil Com 100% de garantia Olha isso aí Aprecie Sem moderação, galera Sem moderação Tá, agora vamos tentar gravar ela posuda Ela armadinha de frente Pra vocês verem Que ela é métrica Pra vocês verem a monstruosidade de frente Que essa cachorra tem, irmão E vamos à luta De fazer ela ficar quieta de frente Mexe o saco aí, Ana Pra ver se ela fica Ai, que coisa linda Ai, que coisa linda De novo, viu? Vamos a ela de novo Aí, mexe o saco mais perto dela, Ana Ai, o outro tá mordendo meu pé Ai E aí, garota Ali o Moab Olha isso, galera Olha Isso Pô Para, mano Mano Mano, na moral Quebrei a banca Essa meada aqui Eu quebrei a banca de verdade Não tem um filhote mais ou menos Todos, todos São acima da média Pô, que isso, mano Que isso Quebrei a banca, filho Quebrei a banca Mano, não tem como ser mais lindo do que isso, não Você tá maluco Não tem Beleza? Então comenta aí o que você achou da ninhada Espero que você tenha curtido Eu tô apaixonado Galera Quer um negócio de verdade? Tá aí, mano Essa ninhada aqui é tiro certo Vai ser feliz, pô Vai ligando a pô Não tem como É aquilo, mano Ganha uma vulcânia Produzindo qualidade O único canil do Brasil Que dá 100% de garantia De problema genético Para os seus cães Show de bola? Então vem ser feliz, cara Vai na confiança Vai de gama boa Beleza? Fui, galera Tamo junto Bye, bye Tchau Tchau